E fala carinhera, beleza? Vamos saber que é o meu melhor Então galera, é o seguinte, mano Tô ligado aquele servidor de PVP O Dead Lion, que é um servidor tipo De um V ou um, de aquelas coisas de PVP De quem é bonzão, tá aliás, jogar no .7 E tudo mais, então Eles lançaram um cliente deles de Minecraft Que tem um anti-hack deles e tudo mais, da FPS E tudo mais, e parece ser bem legal Então tipo, tava lá baratinho, pá Eu comprei pra testar, e eu descobri que dá pra jogar Na 1.8 também, não só 1.7 Então no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês A diferença entre jogar com ele e sem ele Bom, vou mostrar aqui no Scamery Games, que é o lugar que eu jogo, né galera Pra mostrar pra vocês Bom, meu Minecraft deu uma travada no mouse E eu ainda não sei o que que é, mas foi desde que eu iniciei o computador Eu vou tentar descobrir o que que é rapidinho Daí depois eu mostro pra vocês Mas só pra deixar bem claro, mais ou menos pra vocês Olha, deixa eu vir a algum lugar específico Ó, eu tô com os players desativados Eu vim aqui, olha Gravando, olhando pra essas duas pontinhas Eu vou apertar F3 Meu FPS tá, ó, deixando apertado Tá entre, tá sem 110 Tá na média de 110, né Vamos ver com o client lá Então vamos lá colocar ele Só vou tentar arrumar o meu PC aqui Que tá estranho Beleza, a partir de agora eu vou estar gravando a minha tela toda A parte ruim daquele client é que ele não tem aquele bagulho assim da tela, tá ligado, galera? Que eu acho bem legal Não sei o que legal é isso aqui, galera Que coisa aparecendo As partes de moda entrando e saem no stack todo, galera Enfim, deixa eu tá fechando aqui, olha Vamos tá vindo aqui pra minha área de trabalho, galera Deixa eu fechar aqui o MultiMC, que é o Launcher que eu uso Belezinha, ó, vou finalizar aqui pra você ver que não é mentira Vamos dar uma dúvida escrito no BadLineClient, galera É, nossa, merda, que trabalho tem muita porcaria, cara Tem, tipo, o vídeo do eu pegando sem caca até agora eu nunca usei, tá ligado? Não já uso, quem sabe, né? Bom, acho que... Será que eu dei nesse clico? Eu não sei Bom, não dá esse clico de novo, então E vamos abrir o BadLineClient, galera Meu PC tá um pouco, demora um pouco pra abrir, perdão aí, galera Ó, dele tem essa pele aqui de carregando, pá E dele, ele fica autenticando Tá Beleza, aqui tem um anti-cheat, pá Tá meio, ó, não sei porque tá lento, mas era pra aparecer minha skin aqui, ó Quantos sacos foi banido Quantas pessoas tá usando, quantos downloads teve Bom, é, ele tem um ponto... Ah, tá muito travado o Launcher Tem um ponto 7 e um ponto 8 Então eu vou tá mostrando pra vocês É um ponto 8 no Skyman Games E depois você vai entrar no 1.7 e tirar um VP pra vocês verem Então eu vou clicar aqui, eu vou tá iniciando o Minecraft e eu já volto, galera Ó, 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 ó Não que eu seja idiota Mas o meu mouse tava puxando e travando Porque talvez eu tenha gato e talvez tenha muito pelo dentro do mouse e nem percebido Eu limpei aqui Enfim, estando aqui no Client, tem aqui, ó, minhas contas logadas Que eu tenho a conta Luís Que eu tenho a conta Luís de Minecraft, ele de Isa E eu tenho o LGDJ Aqui tem os mod profiles que eu configurei só uma até agora Bom, quando eu venho no multiplayer Tem o BadLion, o servidor deles em si, né, óbvio, né Que eu não sei porque ele tá carregando E tem os outros servidores aqui Vamos entrar no Skyman Games Eu faço um login rapidão e depois eu pulo pra parte que vocês tem que ver as coisas Beleza, cara? Então é mais ou menos assim que funciona o Client Esse vídeo não vai ter tantos anos Porque eu quero mostrar pra vocês como que funciona na real mesmo Porque eu tava bem curioso, então acho que vocês vão gostar também Bom, um bagulho que seria muito útil aqui Seria ter aqueles bagulho de macro, de autologuinho e tudo mais Que tem no 5Z, que é o mod que eu prefiro usar na real Esse daqui é legal não ponto certo Só não ponto, não é muita coisa não Enfim, eu vou tirar a textura que eu tô aqui, galera Pra ficar igual ou igual, tá ligado? Ah, é! E aqui também não sei porque troca a textura muito rápido Bom, vamos vir aqui Era um bloco branco com preto Era esse daqui Nós desativam, aperta F3 Beleza, fica assim Não tinha o F1? Não Era assim Bom, vocês podem ver que de cara o FPS já tá tipo Olha quantos FPS é normal Eu tô parado, não tô dizendo nada, galera Tá com a mesma coisa normal Tá com o mesmo computador Já subiu tipo coisa de 40 FPS Então tipo, vocês podem ver que tem uma diferença bem legal, cara Sem falar que tipo Quando você vem aqui no ESC Ele tem as opções normais do Minecraft E ele tem o Bad Lion Client Settings Que tem as coisas o quê? Olha, tem bagulho pra mexer no FPS Que eu já ativei tudo Já havia ativado E tem as coisas dos mods Que olha aqui Tem tipo, dos animations Isso aqui não tá ativado Outro de animations ainda também Eu não sei porquê Mas acho que vai ter em breve Tem a animação de dano De vida De segurar item Tem block overlay Que eu não sei porquê que serve não Vamos ativar Deixa assim mais só Vamos ver aqui o que muda Acho que tem que chegar perto de algum NPC pra ver Não? Como que seria então? Outline color thickness Enable Usable Tá, não sei como que funciona isso aqui não Enfim Tem configuração de chat De coordenada Tem auto GG Tem armor status Tem todos esses mods aqui legal Tem o hitbox Ah, esse aqui eu sei mexer Olha aqui Tem o main hitbox Animal item drop Monster hitbox Nossa, tem muita hitbox aqui galera Porque dá pra você ver as coisas aqui O block overlay Não sei o que que é então Bom, tem o contador de itens na sua mão também Tem case strokes Que é o mod que fica mostrando as teclas Que está apertando aqui Dá pra deixar chroma Tem mini mapa também Só que eu acho que não é legal usar mini mapa Se bem que eu acho que pode aqui ó Porque não dá pra colocar player Tá ligado? Dá pra ver só o mapa mesmo Tem bagulho de poção De saturação De scoreboard Aqui pra mexer Eu tirei os números Tem cps Todas as coisas aqui Que eu coloco aqui no normal já Tem o bagulho de tirar o lag Tem o time changer aqui Que funciona como? Não sei Vamos ver se eu digitar um barra night funciona Barra day Não, tem que ser por lá mesmo Mas é bem facinho É só apertar o shift direito Que geralmente é o botão de abrir o saco Que vai no bagulho Bom, como vocês viram que o fps Fica mais leve Fica mais liso o pvp Vamos jogar uma ranked aqui ó Se a gente perder a gente cair do ouro Então nós temos que fazer bonito né galera Vamos ver aqui como que vai sim Então vai Bom galera Entramos aqui em outro ranking De reloguei no servidor Eu descobri que não tem como desativar aquilo Por causa que ele vem junto com as armaduras Mas vocês podem ver como o meu mouse Tipo ele mexe mais rápido aqui Ele mexe mais calmo Tá ligado E tipo esse bug não tem hack nem nada Tipo não tem como usar hack É de onde eu sei Porque tipo teve umas 200 pessoas que tentou E aparentemente elas estão banidas E tem que pagar pra ter isso daqui galera Então tipo se você pagar e tentar usar hack Você tem que ser meio idiota Tá ligado Tá, meu minecraft tá um pouco lá Opa galera Isso daqui é coisa da minha internet E do meu pc só Tá bom galera Opa, que isso Vocês podem ver Eu tenho um talento pra fazer hosta Mas olha aqui galera Tem um bagulho da poção aqui Que tá desconfigurado Eu tive aquela configura Porque eu não jogo no .8 Não sei o que não Mas vocês podem ver Que tipo tem muita função Olha aqui ó Como vai sem lag as coisas Eu vou tentar ir um pb aqui Pra vocês verem Vamos lá vai Calma Tô muito lagado Mas não tem problema não Ó O pbp vai bem lisinho aqui Olha Por mais que o meu mouse Esteja bugado Esteja um pouco lagado Olha Minha internet tá ruim Olha como o pbp vai liso galera Tipo você Tipo o minecraft não é lagado Eu sei que tô ganhando o minecraft Bom Vamos ver se não tem outro cara aqui Quem é uma partida Bom Essa partida é de que nem contou Vamos naquele que tem aqui pbp Pra vocês terem uma noção melhor Enquanto o gato vai carregando a partida Eu vejo se tem mais coisa pra limpar do meu mouse aqui Tá Acho que não tem Beleza Eu tô usando uma pinça aqui Sabe aquelas pinças ali Acho que é um capeli assim Sabe Ele arranca a sobrancelha Daí eu tô usando ela lá Pra tirar os fiozinhos dentro do mouse Dos pelinhos do bagato O meu gato ele vem aqui no meu mouse E pede aquele firefly sabe Aquele ainda que não é de pano Aquele que é de Acho que é plástico Da Razer Daí é fofinho Daí o gato gosta Não é fofinho Aquele é bom pra ela É quentinho de vez em quando Daí o gato gosta de vim aqui e pá Na real aquele mouse pedra sabe que era ruim Por causa que ele esquentava um pouco Mas tipo ele esquentava muito pouco Então fica muito confortável Trar a mão de poder jogar e de madrugada E não fica com a mão gelada sabe Que fica ruim de jogar Porque ele é gelado Então não tem isso Poxa galera Tá todo mundo morrendo sozinho Só tenho aí mais um cara Então vamos fazer o seguinte Vamos comer a maçã Será que tem uma cosquinha? Ah tem isso aqui nos caminigames também E aí amigo ó Beleza? Ó Vamos tentar bater ele na mão Vai Ele bate um pouco de longe aqui também Tô um pouco lagado Ah ele entregou o sprint aqui também ó Tá ali embaixo ele entregou o sprint Ó ele empolgou em mim na mão também Vamos ver se ele vai conseguir tentar Ó Ó Como é muito de boss cliente aqui ó Daqui a pouco ele vai ter que puxar a espada aqui Ele vai morrer Ele vai perceber Ó Também tem como eu ver o CPS Se você quiser fazer um jitterzinho aqui ó Um butterfly que eu não consigo fazer jitter Mas não consigo mas eu posso Aí tem um butterfly que eu faço um pouquinho CPS Mas eu controlo a minha vida Se eu fazer muito CPS fica ruim de controlar Ó Vamos fazer um jitter aqui vai Ah mas eu não fiz jeito não Tá o cara aqui ele vai puxar a espada já já Sabia disso já Bom vamos matar ele então vai Boa Bom galera mas foi isso aí pra quem Queria ver mais ou menos como que era o fly A gente mandou mostrar isso Espero que tenham gostado Tem até com uma capinha croma aqui ó Não é croma mas ela se pisca aqui ó que legal né Mas eu acho que vocês estão devidos Gostaram? Essa aí galera da Lacta do Gitares Mais um favor e tchau Tchau Tchau